Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou trazer para vocês uma continuação da DLC de importação Dessa vez tem algumas roupas, uns trajes novos, máscara Tem bastante itens legais aí que veio aí para os seus trajes Tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui os novos trajes de importação, mano Começando aqui, o visível, qual que é esse outro? O fumaça, concessionária, qual que é esse concessionária? Bignes, vermelho, horrorê, bem estiloso, hip hop, as bolinhas Armação, toca, boné, retalho, o sopro E anulank, anulak Bom, se eu for falar a verdade, é que eu não curti tanto esses trajes não Assim, esse vermelho eu achei legal e esse aqui, ó O horrorê, esses dois aqui eu achei bem legal Mas não foi tão assim Vermelho, eu acho vermelho só por causa da calça que seria uma boa trocar, mas Eu vou pegar esse traje aqui, ó O horrorê, vou ficar com esse E vamos ver as novas máscaras que veio aí nessa DLC Se eu não me engano é máscara, é capacete Acho que deve ter um capacete Não é capacete não, como se chama que era É... Esqueci o nome do pano que tampa o rosto assim Esqueci o nome Fugiu o nome, meu Mas vamos lá, vamos lá ver que vai tá marcado lá Vai dar pra gente ver Certo? Nossa, que desvio que fez eu fazer isso aqui Não precisava Esse carro aqui do... Do Brian, você é louco, mano O carro tá muito rápido Vamos começar com os animais aqui, mano Que os animais que veio máscara, hein Olha só as máscaras Olha a máscara de pug, mano Olha só, que insano Cachorrinho agora Tem o pug de todas as cores aí, ó Zebra Dessa de zebra é muito insano Tá parecendo aquelas máscaras que a gente compra aí O pessoal faz vídeo também Olha os cavalos Cinza, marrom, preto Castanho Primata Tem outras cores também Olha o Dino Olha essa cara, mano Isso é louco Tem umas cores diferentes também Nossa, tem bastante cores isso aqui Isso aqui já é o que a gente tinha Bom Aqui Ah, se demorar muito Não vou Ah, tá Eu já vou comprar todos aqui Os trajes não compro muito não Os trajes eu... Mas as máscaras eu sempre compro Ok Agora vamos ver Botoqueiro Tem coisa nova Deve Você deve estar usando capacete coquinho Tá, peraí É... Estilo Acho que é melhor Mano, que não vou achar esse capacete não Cadê? Mano, como que eu vou achar esse capacete, mano? Opa Primeira pessoa Estilo Esse estilo de capacete é com mesmo, mano Vamos ver aqui O que é o capacete não tá carregando? Ué, não entendi por que não tá carregando o capacete aqui, mano Estilo Ah, tá Eu tô mexendo no lugar errado Sou uma anta É que é complicado, né A gente joga a antiga geração e a nova Eu me confundo Sempre Vamos ver aqui É... Esse capacete Aberto Rosa Acho que esse capacete coquinho é um capacete meio aberto, né Se não me engano E é mais ou menos assim Esse capacete assim, né Vamos ver se é isso É esse aqui mesmo É com o toqueiro É isso mesmo, ó Então tem uns respiradores aí Diferente, ó Esses são os respiradores aí que vieram nessa DLC de importação aí, mano Como a parte de motoqueiros, né Ah, também tem as... Deixa eu tirar primeiro esse capacete aqui Estilo... Estilo... Estilo acessórios, né Estou esquecendo já Ok Tem pessoal que já roubou o carro ali É... Então, tem umas máscaras de palhaço aqui, ó Quem quiser fazer a... A série de palhaço aí, ó Já... Já dá pra deixar, ó Já tem até a máscara Essas máscaras são insanas aqui, mano E vai tudo Eita Dei uma travada É... Deixa eu... É... Culturais Caveira Dei vários tipos também, ó Olha só, mano Tá tendo capeta aqui, mano Capetado Olha o roio Jesus Menino do mal Chifrudo Tá certo Foi esse aqui Esse aqui Eu não curti tanto, não Não sei se eu vou comprar, não Bom É... Ah, tem monstro também Vamos ver Mano Que negócio é esse, mano Ué, que esquisito ZT, mano Isso é doido É... Esquisital Mas também não vou comprar, não Os outros até compram Tem mais aqui Máscara de esqui Olha só É, mano Quem curte esse tipo de máscara aí Já tem também Várias cores Vamos ver se tem mais alguma coisa Tática Tá, essa aqui foi a máscara de gás Não tem muita novidade, não É mais isso aí mesmo Deixa eu ver Opa São valetim Tá É, são... Esses são os itens aí Que veio aí na DLC de importação Vamos ficar com... Com a cara de cavalo aqui É uma cara de cavalo Muito engraçada, mano Olha Vamos ver Vamos para a coisa Vamos para a coisa Muito engraçado, mano Então é isso aí, gente Valeu por estar assistindo o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal para mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de